É, ó, José, 60 vezes mais o charlatão, é, o povo não quer estudar, não quer estudar e aprender a coisa certa, e charlatão sabe, cara, charlatão sabe, de gente que entra na minha comunidade aqui e fala assim, cara, pena que eu não conheci Ficube antes, porque aí eu entrei nesses canais, nesses charlatãos, e sem esses caras dizendo que eles estão operando só uma hora por dia, e que eles podem operar da praia, e que eles fazem propaganda onde está tomando caipirinha, tem menina bonita de biquíni, e aí tem pessoas surfando, e o cara fala assim, Pô, cara, você tá vendo? Você entra aqui, você aprende a fazer essa porra de trade, esse negócio é bom demais, cara, você não vai precisar operar pra sua vida, aí, cara, é só fazer meu curso aqui, que você vai ficar desse jeito que eu, tá vendo que ele tira uma foto de uma moto bonita, ou um carro bonito, e o cara faz uma bela propaganda, as pessoas entram lá e mandam um monte de grana, e o cara vendeu, vende curso, e compra um moto mesmo com dinheiro que ele vendeu de curso, mas pergunta se ele opera, e pergunta se ele ganha dinheiro, pergunta se ele paga DARF, pergunta se ele tem 20 anos, se ele realmente passou por todo o trabalho de virar um trader de verdade, então tem muita coisa na internet, que simplesmente não dá pra acreditar, né, gente, e as pessoas entram e perdem dinheiro, e depois vem falando comigo, cara, se consegue me ajudar? Você me fala a sua situação, ah, eu comecei com 345 mil reais, e agora, seguindo o charlatão, eu perdi tudo, como é que eu posso ajudar? se não tiver capital pra, como é que, se não tiver capital depois disso, como é que eu posso te ajudar? Então, gente, se é bom demais pra ser verdade, não é verdade, tem muita gente que querem te enganar, mas eles não estão operando, não estão ganhando, não estão pagando DARF, E, cara, é isso, então você tem que ter muito cuidado, e, infelizmente, a gente não consegue alcançar as pessoas antes de eles caírem nessas armadilhas, quem sabe vocês podem me ajudar, aí, seja assinante, dá um like no vídeo, pega o link, manda pros seus clientes, clientes não, seus amigos, sua família, E aí, se você acha que o negócio é sério por aqui, ajuda mais gente a aprender a coisa certa desde o início, com uma empresa séria, né? Isso é importante também. Eu fico triste também, mas, como eu falei, nós somos 100% responsáveis pelas nossas vidas, em tudo na vida, todas as decisões, pensamentos, crenças, comportamentos, ações, virtudes, não somos responsáveis pra isso. Então, se uma pessoa entrou no mercado e fez o que eu fiz, que foi entrar sem preparação, escutar uma picareta e perder, eu perdi 300 mil dólares quando eu entrei no mercado. Se a pessoa faz isso, é, assim, responsabilidade dela, né? Agora, a gente tem que realmente mostrar que existe uma outra maneira, uma maneira séria, que é comprovado na prática e na teoria, e vocês podem ajudar com isso.